É o Gratis, é o Gratis. Sobe em nós e empurra. Não é o Gratis, é o Rosp... Aí, God, aí. Não, não, você tem que empurrar o bloco, tem que empurrar o bloco. Calma, 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 calma. A linha, a linha é boa, a linha é boa. É do outro lado, Gratis, sua mula! Vai. Meu Deus. Puta que pariu! Eu não tô pra fazer sem essa peça, mano. Gratis, o que que você fez?